Eu não vou embora, eu não vou embora. Eu não vou embora, eu não vou embora. Eu não vou embora, eu não vou embora. Vai! Se eu tivesse com a minha identidade, eu iria mostrar a ela aqui, ó. Eu sou alguém. A pessoa pra ser alguém não precisa ser artista. Todo mundo é alguém na vida. Você não precisa ser famoso pra ser alguém. Eu não vou embora, eu não vou embora. Eu só vou embora, eu só vou embora. ai 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 correu 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 fofoqueira eu já te falei dela eu já te falei dela escuro ouvindo atrás da porta que feio quem foi o primeiro que avisou fofoqueira safada mas até aí é o seguinte mano fogo na bomba e mano vamos que vamos entrar no hotel e deixe-se de outro lado